Eu quero dizer tudo o que eu não sei Eu quero saber tudo o que vou dizer Eu quero você, mas também quero saber se você me quer Eu quero dizer onde está errado Eu quero você sobre meu passado E quando eu errar Quero que possa me perdoar Se você quiser Eu quero dizer tudo o que você quer Eu quero você, mas também quero saber se você me quer Eu quero você, a menos que você não me queria Eu quero dizer tudo o que você quer